O que você tá fazendo, Ziki? Tô treinando meus Pokémon pra um torneio. E aí, galera? O resenhando dessa semana, a gente vai falar sobre um box que não é muito conhecido e tal. Não é conhecido? Não, né? Eu também não. Então, eu vim conhecê-lo porque eu ganhei de presente de Amigo Secreto no ano passado. Mas eu dou tempo de ler esse ano. E assim, as nossas ideias com relação ao livro são meio divergentes, né? Mas... Eu não curti. Eu nem tanto. No caso, trata-se do box da saga Encantadas, da autora Sarah Pinbrough. 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 Bom, eu acho que ela é de menos isso. Alguma coisa assim. Desculpa, Sarah. Foi mal, foi mal. Ficha técnica, um livro foi lançado em 2013, chegou no Brasil em 2014, pela editora única. O nome da autora, a gente já tentou falar, né? Não deu certo, mas... A Sarah. A Sarah. Sarah. Brote. Os gêneros rodam entre romance, suspense, ficção, um pouquinho de fantasia, né? Um pouquinho de fantasia. Sim. Porque assim, quando você lê saga Encantada, você pensa em... Disney. É. Basicamente. Príncipes Encantados e... E princesas e todas aquelas coisas que a gente já conhece, né? Campurina e tudo mais. A saga dessa autora, da Sarah, ela vem em três livros. Os três livros foram colocados de uma só vez. O primeiro livro é o livro Veneno, tá? Que tem como personagem central a Branca de Neve, certo? Também o segundo livro é o livro Feitiço, que já tem como personagem central a Cinderela. E por último, mas não menos importante, o livro Poder, tá? Que tem como personagem central a Bela Adormecida. Certo. Agora, os pontos bastante positivos que eu achei desse livro é que... Um. Você não precisa começar necessariamente pelo primeiro livro, né? É. Isso é muito legal. Porque independente de livro que você leia, a história, ela se fecha. Isso é muito legal porque estão os três livros numa caixinha só. Então só tem aquela aflição de como você quer continuar a ler pra poder entender. E você fica, tipo assim... Meu Deus, que venha o próximo. Escutou, Marte? É porque eu tô esperando o vento de inverno já fazer seis meses. Mas tudo bem. Ok. E também, se você for aquela pessoa que nem eu, que começa a ler pelo primeiro livro, você... Porque quando eu terminei o primeiro livro, ele fica muito buraco. Ficam muitos buracos na história. E eu fiquei meio revoltada, né? Bateu aquele momento, assim, revolta. O DJ foi testemunhar porque ele começou antes de mim. Então, eu falo, não... E o que acontece isso? E como é que chega aí naquilo? E como consegue tal coisa? Isso aqui, tipo... Meu Deus, tá faltando muita informação. Tá faltando muita informação. Ah! E ela vai fazer... Não, continua lendo porque tá no segundo livro. Tá no terceiro livro. Tá lendo no primeiro livro ainda. Tá aí, é. Então, você... Depois que você termina de ler todos os três livros, não importa a ordem, a história se fecha. Então, vale a pena, né? Você fica com aquela frustração no começo do dia. Meu Deus, não tá entendendo? Não tá entendendo? Não tá entendendo? Não tá entendendo buraco aqui. Depois que você vai completando os buracos, a história vai fechando e fica... Dá aula, né? Tá legal. Outra coisa também que eu achei bastante legal nesses livros é a forma com que ela escreve. Entre aspas. Porque o que não me fez gostar do livro também é a forma com que ela escreve. Mas, é assim, ela é direta, entendeu? Então, ela é sarcástica, ela é metódica, ela é sensual, ela é sexy, sabe? Ela chega até a ser sexual. Mas tem muito sarcasmo. Sim, sarcasmo é... Cínico puro. Ela é cínica. Entendeu? Então, isso eu gostei porque ela vai direto ao ponto, né? Mas o que não me fez gostar também é essa forma de ir direto ao ponto. Ela passa muito rápido por várias histórias. Ela passa... Ela escreve muito rápido. Eu, assim... A minha ideia de ponto de fada é porque todas as histórias, elas se passam na Idade Média. Então, tem castelos, tem aqueles vestidos, tem todas aquelas coisas e ela passa muito rápido por tudo aquilo. E eu gosto dos detalhes. Eu senti muita falta dos detalhes. Entendeu? Mas, fora isso, a leitura é legal. A leitura é legal, mas não me fez um fã. É legal. É uma história realmente que se passa na Idade Média, né? É nítido que se passe na Idade Média. Mas você vê aquelas pitadinhas de uns toques atuais, né? Alguns toques modernos. Relação à forma de fala, né? Que não é aquela forma caica, difícil de ler. Alguns detalhes referentes a comportamentos. Mas não, você não vai querer um celular lá no meio. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando em questão de expressão, em questão de fala, em questão de alguns comportamentos. Isso é aquelas pitadas. Que nem romance de época atual. Romance de época atual que tá bem assim. Eu tô lendo alguns romances, tô gostando bastante. E eles tão me surpreendendo por causa disso. Essa diferença, né? Não é aquela coisa tão antiga, tão arcaica. É uma coisa bem gostosa de ler. Então, é uma coisa antiga, mas tem esses detalhes que acabam te prendendo bem. E uma coisa, um ponto positivo também, que eu achei muito legal, é a mistura, né? A miscelana que ela faz com contos de fadas. Porque não são só esses três contos de fadas que a gente falou, não. Verdade. Não é só. Aparece, além da Banco de Neve, Bela Adolecida e Cinderela, aparece a Chapazinho Vermelho. Aparece o Robin Hood. Aparece o mito do lobisomem. Até o Aladdin, cara. O Aladdin tá aqui. Não, somente ele também. Tem aquele cara... O Rumpelstiltskin, ele tá aqui. Eu não consigo falar o nome dele. Agora eu falo o nome dele cinco vezes sem parar. Rumpelstiltskin, 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 Rumpelstiltskin. Bom, mas enfim. Ela faz uma mistura, assim, de todos os personagens. O caçador tá aqui, claro. Ela faz uma mistura de todos os personagens, de forma com que eles se conheçam, ou eles tenham se encontrado. Um acaba cruzando o caminho do outro de alguma forma. De alguma forma. E não é uma coisa clichê, não é uma coisa chata. Tipo, af, nossa, que jeito de unir as histórias. Não, não. As se unem de uma forma bem legal, bem sutil. Você às vezes nem percebe que uma história uniu a outra. Eu tenho um personagem que saiu muito depois. Eu fui, olha, tipo... Nossa, é referência de tal história. Ah, tem muito disso. É muito legal essa união. Tem ainda mais alguns outros contos que eu acho que... Eu esqueci de citar. Eu não tô lembrando agora. Mas aí a galera lê, a galera vai entender. E a galera vai saber. Mesmo o DJ não teram gostado? Não é que eu não gostei. Gostei. É porque, assim, não foi um livro, não foi uma saga, que me fez virar um fã. Eu posso dizer que eu gosto muito dos contos dos Irmãos Brie. Eu já mostrei aqui em vídeos passados e tal. Mas das Sagas Encantadas, pra mim, não foi a mesma coisa. Não sei, eu não gostei muito da leitura da escrita e afim. É, realmente. Eu acho que talvez possa pecar em alguns detalhes do livro. A falta deles, né? É, também... Tá bom, também. Realmente, tem alguns pedaços que tem falta de detalhes. Mas eu não senti tanta diferença nisso. Eu tive problemas com alguns personagens. Mas isso é pessoal, né? Eu tenho alguns personagens que não descia. Cinderela foi uma. Cinderela não descia de jeito nenhum. Ela só foi... Eu só fui começar a falar assim... Agora que tá ficando legal, ela é no final já. Ela é no final do livro. Já tinha conseguido tudo as merdas. Ela já não sabia o que fazer. Na vida. Aí que começou a falar. Agora você tá ficando legal, menina. A Branca de Neve também foi outra. A Branca de Neve não é oportunidade bem... A Branca de Neve é uma surpresa. Na verdade, o livro inteiro, a história inteira é plot twist. Você vê plot twist pra todo lado. Você fica brotando pra todo lado. Verdade. E ato. O que é um plot twist? Plot twist é quando você está lendo... O autor te conduz por determinado caminho. E você tá vendo aquelas sequências de eventos. E você tá já montando toda a ideia na sua cabeça. Quando de repente, lá no final, é totalmente contrário. É uma coisa que você não tá esperando. É uma reviravodo. Isso é um plot twist. O dicionário da Z. Mas plot twist, essa parte... Eu não vou indicar ou desindicar nessa saga. Eu deixo que a galera fale. Porque a voz da galera é a voz da galera. Ah, é, gente? Qual é? Olha lá. A finura dos livros aqui. É rapidinho. Rapidinho. É assim. É legal. E geralmente tá em promoção na internet. Fala mesmo. Fala mesmo. A gente pegou em promoção. Pra um livro e assim, ó. Fácil sem achar em promoção. Eu não imagino que vocês estejam se perguntando até agora o porquê que a Zeke estava upando pokémons. Né? São importantes, gente. São meus bebês. Eu prefiro o Digimon. Enfim. Pra quem não sabe, vamos começar a esclarecer na ideia do começo. Vamos desde o início. O Gota acabou de se suicidar. Tá? Deixa eu pegar o Gota aqui. Borre. Não morre, Gota. Fiz borrer todo mundo. Ai. Tá bom. Destruir até o cenário aqui. Para. Acontece. Coisa da vida. Esclarecendo. Vamos contar a história desde o começo pro pessoal entender. Pra quem não sabe, este ano a série Pokémon no geral. E quando eu falo série Pokémon, não tô falando de anime, tô falando de jogo. Tô falando de tudo. Tudo. Existe anime, existe jogo, existe mangá, existe cartas e mais uns itens legais aí no meio. Eles estão completando 20 anos, eles estão completando 20 anos este ano. 20, 20, 20, tá? 20 anos! Então... Fala bem, seu Pokémon. It's a party! Uh! Fazem exatamente 20 anos que o Ash tem 10. É. 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 Peraí. Então vão ter vários Vários eventos legais Em relação aos jogos Vai ter mudança no anime Expansão de cartas Mangá, vai ter um monte de distribuição Um monte de coisas assim Pra comemorar os 20 anos Vão lançar Crossover Que é a junção de dois games Eu preciso comprar aquele jogo também quando eu lançar E um desses eventos que a galera Os fãs aqui de São Paulo Decidiram fazer É a Poké Party Day Que é uma reunião com os fãs de Pokémon Não só de Pokémon Mas pra todos que quiserem Ele será lá na Liberdade A entrada é gratuita É extremamente importante Não tem desculpa de tirar pra ele Pra quem quiser A pessoa de Digimon também está convidada Ok? Vamos parar com esse reiterismo aí E como eu não poderia deixar de ser Como faz parte de uma história E uma história de grande sucesso Porque eu acompanho Pokémon desde que eu era criança Mesmo gostando de Digimon Mas eu acompanho Pokémon desde que eu era criança Se eu tenho cachorro eu jogo Pokémon DS e tudo mais Então faz parte de uma história E como toda boa história A banca literária vai estar lá Então eu vou estar lá A Ziki vai estar lá E a gente vai gravar algumas coisas com os nossos colegas Pokémaníacos Eu vou jogar também Vou participar dos campeonatos lá TCG Dessa vez eu consigo uma coisa Brincadeira Não sei se eu vou conseguir nada não Mas eu vou tentar Eu juro que eu tento Então a gente vai estar lá Se você quiser encontrar com a gente Dá um pulinho lá na Liberdade Vou deixar o link do evento aqui O pessoal que está organizando Que é a N Party Junto com o patrocínio da Copag Mais a Lupe Que é a Liga Oficial Pokémon de São Paulo Tem mais uma galera desse envolvido Mas quem está encabeçando tudo é a N Party Vou deixar o link aqui embaixo Para vocês poderem procurar E estar vendo todos os detalhes Onde vai ser, o horário e tudo mais Ok? Então é isso pessoal Referente a essa linha catada Se você gostou Dá um joinha Se você gostou do vídeo Dá um joinha Não esquece de colocar o seu comentário Se você já leu o livro O que é que você achou do livro Se a minha opinião é legal E não gostar tanto Por causa dos detalhes Ou se a minha opinião Da Ziki é legal Ou qualquer outra opinião Referente a readaptação Dos contos de fadas Para os tempos atuais Lembrem de Onsuponatime Então E é isso Tá? E aí Deixa o seu comentário Dá um joinha Se você não faz parte da galera Se inscreve no nosso canal E vem fazer parte da galera E a gente vê se vê na semana que vem Valeu? Valeu galera!